E ela disse que ele já ficava há algum tempo e que ele tava dormindo na cama dela Só pra fazer meu pitch de vinho Gente, pelo amor de Deus, então o treco já era sério e ela ainda entregou o cara Vamos falar, gente, da menina que descobriu que estava sendo traída Pelas recomendações do próprio algoritmo do Instagram Que mostrou pra ela uma postagem que ela pensou Ué, tem alguma coisa estranha aí E ela estava certa, gente, ela foi a fundo e descobriu, tá bom? Tá rindo porque ela é corna? Vamos ver aqui o vídeo, esse vídeo foi postado, né, essa história foi contada Pela Tamires Royce Não, e eu amo que o nosso chat já tá assim, a Letícia, como ela fez isso, desesperada já As pessoas já queriam saber, me ensinem Gente, assim, pra um bom stalker, quando a pessoa é uma boa stalker, sabe que ela vai atrás E ela descobre, não tem como esconder nenhum segredo Porque ela usa da tecnologia a seu favor, né Uma pessoa dessa consegue passar no Enem, por exemplo É, a pessoa, quando ela quer, gente, nada impede Hoje em dia, então, que tem Instagram, sabe Você entra ali numa continha fake, vai vendo um story de um, vai vendo um story de outro Vai vendo uma marcação Se tem um perfil trancado, você ainda faz o perfil e pede pra seguir É, e destranca E destranca aquele perfil Quando a pessoa quer, ela consegue E tem aquele estado, onde tem fumaça, tem fogo Exatamente Olha, o vídeo foi postado pela Tamiris Rois Porém, gente, esse vídeo tem um problema Que é A Tamiris Tadinho, o calor do momento Ela acabou subindo esse vídeo com uma música muito desagradável no fundo E as pessoas reclamaram muito E que, inclusive, vai derrubar se a gente der play de direita autoral Vocês podem ver até aqui no comentário, ó A Kit Moura, inclusive, que eu adoro a Kit Moura Falou, gente, depois de um minuto fica sem música, graças a Deus Aí ela mesmo respondeu, falando Desculpa, postei as pressas e agora viralizou É realmente uma música o tanto quanto desagradável, gente Mas tem muita coisa além desse primeiro minuto Que é só introdução Então eu mesmo vou resumir pra você O que que aconteceu nesse primeiro minuto que ela conta, né Que música que era? Era a Coldplay? Ai, é uma música que realmente é bem desagradável de ouvir Cadê? Dá só o gostei, só a pontinha da goiaba Algoritmo que descobriu a minha traição É, eu não vou poder dar play Senão a live cai por direito autoral, gente Aí o vídeo vai ser derrubado por direito autoral Mas não sei que música é essa, não Mas o que que acontece, gente? Ela namorava um professor de cursinho E ele levava ela junto pra todas as viagens que ele fazia Ele viajava a trabalho pra dar aula em várias cidades E levava ela Eis que ela planeja uma viagem para ela E a viagem era para Anápolis Ah, Goiás? De Goiás, sua conterrânea Ela ia fazer uma viagem para Anápolis E aí, pouco antes da viagem dela Ele decide fazer uma viagem ele mesmo Ou seja, já em cima da viagem dela Porque aí não teria como ela ir E ela já começou a achar estranho ali É umas coisas assim que eu fico vendo Que é meio estranho Por que que ele não vai me levar? É, por que que ele não vai me levar? Nossa, mas bem agora apareceu uma aula em outra cidade Ao mesmo tempo que eu vou viajar E ela achou mais estranho ainda Porque ele ia dar aula Ia ter que viajar pra dar aula Na cidade de Pirinópolis Ah, na cidade da novela da Sandy, gente Lá de Goiás Bota aí Aí, a Sandy em Pirinópolis Parece Laranjeiras Parece Laranjeiras que a gente tava falando agora Gente, isso aqui é um morador de Laranjeiras Só, aqui no Rio É esse um morador de Laranjeiras Pra quem tava em dúvida Pra quem não tinha entendido Alguém assistiu Estrela Guia, gente? Inclusive, ninguém tá falando de Estrela Guia aí? Fãs da Sandy? E aí, gente Ela mesmo falou Estranho Vai viajar pra Pirinópolis? Porque ela disse assim Mas Pirinópolis não é um local conhecido por ter cursinho de concurso É um local turístico, né? Que as pessoas vão para turistar Antes de começar Ela já tava desconfiando, sabe? E pra uma boa entendedora Quando ela recebeu ainda a dica do algoritmo, gente Aí que ela fechou tudo Aí, o que que aconteceu? Eles viajaram Ele foi pra lá Para dar aula Anápolis e Pirinópolis É Ele foi pra Pirinópolis E postou foto numa cachoeira Aí ela já falou Ué, mas não ia trabalhar? Tá em cachoeira fazendo o quê? Ué, estudando lá As pessoas estudando as cachoeiras também E ele tinha viajado sozinho Aí ela falou E quem tirou essa foto? Quem é que tirou essa foto da cachoeira? Aí começa a se embolar, né, gente? Porque tem gente que não consegue mentir A pessoa é pegando a mentira Aí diz ele que tinha sido uma senhora Pois ela não acreditou Ela pressionou E ele mudou a história Falando que, na verdade, tinha sido um aluno dele Mentira! Aí, gente O negócio já desandou, né? Era a Sandy Ela já tava achando estranho Que ele foi viajar Sem ela Pra Pirinópolis Que é uma cidade turística Estrela Guia Foi pra cachoeira Se embolou na hora de dizer Quem tirou a foto Era uma vovó Depois virou aluno Aí, agora a gente consegue Voltar pro vídeo dela Porque acabou a música A partir de agora Deixa eu abrir aqui o vídeo dela Agora a gente pode ir na voz dela, né? Porque passou a música É, agora que acabou a música Com o direito autoral Vamos dar voz a ela E ela mesmo vai contar A sua própria história É, tão falando aí, ó Gente, a Nápoles É a cidade da Ismail Sim, a cidade da Ismail É do ladinho de Goiânia Ela foi visitar a Ismail Enquanto ele ia trair ela Com a Sandy da Estrela Guia Com certeza já fui corno outras vezes Mas ela era iludida E acreditava que o retardado Ia mudar, né? Mulher tem disso Não pode falar essa palavra mais, hein? Não pode falar essa palavra Mas tudo bem que ela acabou De ser chifrada É, gente Mas vamos dar uma liberdade Ela foi corneada, né, gente? Ela foi corneada E descobriu pelo Instagram Coitada O psicológico de ninguém Fica bom depois de ser corneada Tá abalada Ah, ele vai mudar Não muda não, caralho Ele não vai mudar Ele é sempre canalha Ih, tão falando que a Ismail Era amante Eita Eita, meu Deus A Ismail que tirou a foto Eita, meu Deus O povo falando R-word E metade dos homens Que fazem isso Enfim Me reconstituí Do nada No explorar da rede vizinha Me reconstituí Parece que ela se desfez Se reconstituiu Enfim Me reconstituí Do nada No explorar da rede vizinha Apareceu uma menina Na cachoeira E tirou a foto Igual No mesmo ângulo Na mesma hora Que a água caiu Praticamente Eu olhei as histórias dela No mesmo lugar Os vídeos nos mesmos lugares Eu falei Gente, tá estampado na minha cara E eu que sou burra mesmo E no olho, né E olha que isso É uma coisa que acontece muito Com o stalker de famoso, né O povo descobre muito O rolo de gente famosa Porque vê, tipo assim Ué, como que essa pessoa Postou foto nesse quarto Essa outra também postou Tá muito igual Mesma época E aí descobre, né Gente, muito caso De gente famosa É descoberta sim Porque os fãs vão atrás No caso dela Ela descobriu sozinha ainda Com a ajuda do Instagram Olha, o RP falou No nosso chat ali, ó Às vezes é Deus Não é algoritmo É, é um sinal Do algoritmo divino Aí o lindo Disse que era coisa Da minha cabeça Você tá louca Você é louca Eu olhei assim, né Já desconfiado Já sabendo do barraco Que ele era Do salafrá E mesmo assim Acreditava na mudança De um ser humano podre Olhei pra ele E falei Sério? Na minha cara? Só que teve Muitas outras coisas Durante essa briga Eu vou deixar pra parte 2 Ah, eu não aguento Virou tiktoker já Ela já tá monetizando Tem que fazer isso A gente já foi corna Agora tem que fazer muito vídeo Mesmo pra monetizar E fazendo o dela As pessoas fazem álbum aí Depois de ser chifrada Olha, mandaram a mensagem Que a Ismael e a menina corna Tem uma rixa Antes da gente ir pra parte 2, gente Pra mim isso aqui Me passa a energia desse print Que eu amo demais Ai, clássicos da internet, né Que lugar é esse? Coração, hein Demônio de coração Gramado É vagabunda Que legal, vadia E seguiu meu namorado Por quê? Vontade de dar? Ela comentando Todas as meninas Que tiraram foto da cachoeira Ela comentando Na foto da menina Ela falando Ela é vagabunda Tá fazendo o que aí na cachoeira? Vontade de dar? Vontade de dar, é Tá com uma namorada Por quê? Vontade não Ela já está realizando Só que assim, gente Essa daqui ainda foi mais incrível Porque muitas vezes Em caso de traição Sobra pra amante Gente, sendo que o cara É um escroto Como se assim, né Tipo assim A culpa da traição É da amante Tem gente que não acha Que o marido Tem culpa Tem culpa, né Porque, ai, sofreu tentação E aí também, né Muitas vezes Se for crente, então Ai, foi tentado pelo capeta A culpa não é dele, tadinho Ele é só um Terceiriza Um coitadinho Terceiriza Que foi tentado pela puta Ó, desculpa Vou me reconstruir aqui agora Gente, desculpa Desculpa O Edgardo falando O Guigo fixado na piada da Sandy É porque a Sandy foi muito importante Pra gente lá em Goiás, gente Quando ela foi pra Pirinópolis Quando eu era criança Falavam muito da Sandy Lá em Pirinópolis Mas agora, voltando aqui Tem a parte 2 No dia que o algoritmo Descobriu minha traição Não foi nem ela Que descobriu, não, gente Vocês pediram parte 2 E ó, porque eu vou falar logo Porque eu também não suporto O pessoal fica demorando Doido pra poder falar fofoca Ô, meu Deus Botou outra música A gente vai ter que pausar Ai, não é possível E ó, porque eu vou falar logo Porque eu também não suporto O pessoal fica demorando Doido pra poder falar fofoca Ou seja, ela achou Depois do algoritmo Entregar pra ela o conteúdo Ela achou mais Gente, pelo amor de Deus Então o treco já era sério E ela ainda entregou o cara A menina era de Pirinópolis? Ah, não sei, né A procedência da menina É porque ela falou Que tava dormindo na cama dele Mas eles estavam na cachoeira Então eles viajaram juntos Viajaram juntos De casalzinho De namorados Coitada, gente Além de ter sido corna Ainda ajudou o negócio Do homem Que corneou ela Pra viajar sem ela Depois de ela ter Trabalhado pra ele Fazendo as redes sociais De ele crescerem Porque ela é publicitária E quem que é a pessoa? Ela fala Como assim, o cara? Eu achei, né Eu achei a pessoa Ah, mas a gente não pode expor Essas coisas não, gente É muito sério Mas aí depois você me mostra Porque ele deu uma respostinha Ah, eu vou ter que mostrar Ai, meu Deus Então a gente vai ter que ver, gente Vocês poderiam me seguir no Instagram Pelo menos Continuando a fofoca Eu mostrei a foto pra ele Sim Mas sabe o que ele fez? Eu mostro ela da minha mão, bebê E disse o quê? Você tá ficando louca Tá vendo? Você procura as coisas É, mas isso é um padrão, né, gente? A pessoa, ela tenta Fazer você de doida Pra ver se foge E o pior é que muitas vezes consegue É, igual aquele ex Que a gente falou da Giovanna É, um ser de luz Tá vendo como você é culpada? Ou seja, boy Tu que me trai E eu que sou a culpada Mas não parou por aí Ele ficou prendendo o meu celular E gritando na minha própria casa Aí eu mandei ele se retirar várias vezes Falei, por favor, sai da minha casa Até que eu não indico ninguém fazer isso Eu acho isso super errado Super tóxico Super narcisista Porém, eu voei nele Voei nele Pedi pra ele me dar uma porra no meu celular Porque eu não fico estressada Até a princesa Que ele fez Eu dar um tapinha na cara dele De tanto puxar o meu braço Pra eu não pegar o meu celular Sabe como escorrega a mão? Tipo, ah Escorregou Aí ele parou a confusão E começou a se passar de vítima Narcisista Ou seja Mas então ele já estava Apertando o braço dela Ué, gente Na intenção Na intenção De intimidá-la E de agredi-la Ai Mas Você tá me batendo Além Ou seja A corna Que é culpada por ser corna E tá me batendo No príncipe encantado Só que não parou por aí E aí se vocês quiserem O resto da história Eu vou contar a parte 3 Agora sim, né Tic-tac assim, né Parte 3, parte 4, parte 5 Mas agora eu quero saber O restante, uai A gente tem déficit de atenção Tem que dividir mesmo Porque senão é muita coisa Pra gente passar atenção Ao mesmo tempo É pra você poder fazer uma pausa No banheiro É, beber uma água Porque senão realmente A gente tá com muito déficit de atenção Então falando que ela parece A Giovana mesmo, né gente A história da Giovana Nossa Eu sou um ser de luz Se eu te trair Foi culpa sua, né Porque isso acontece muito O homem que joga a culpa Na mulher traída De ela ter se traída Traiu por culpa dela E é curioso isso Que tá bombando muito O conteúdo de corno No TikTok, né Mas corno bombou Na vida inteira, né É, na música Na arte Faz parte da arte Ser corno, né Deixa aí nos comentários, gente Se você já foi corno Algumas vezes Os melhores álbuns As melhores músicas Vêm de um chifre É Vamos lá pra terceira e última parte É mais sobre mulheres Do que sobre essa história maluca Graças a Deus Não tem música nesse Ele simplesmente tomou a decisão De dar uns tapas na minha cara Porque simplesmente Eu tava tentando pegar o meu celular E tava querendo ou não Arranhando ele Porque ele tem mais força do que eu Porque ele é um homem, né E mais... Meu Deus, gente Mas assim Ela tá falando tranquila Mas isso é crime A gente não sabia Que isso ia acontecer no vídeo Eu não sabia Eu só tinha assistido a parte 1 e a parte 2 Eu não via a parte 3 Gente, passado Tem que recorrer Na polícia Na delegacia Mais forte Ele deu um tapinha e tal E as medidas vão ser tomadas Pode ter certeza Mas meninas Por favor Eu aguentei isso durante muito tempo E eu só decidi me expor Porque realmente Eu não aguento mais E nem preciso aguentar Porque já terminou, né Mas qualquer sinal De agressividade De narcisismo De egocentrismo E principalmente de traíra Saiam fora Ele não vai mudar Isso é parte dele E vai fazer até o fim E não faça igual eu Pra chegar nesse limite Idiota De eu ter me desvalorizado E ter perdido um pouco De a mão própria Por um homem Que não faria nada por mim Por um homem Eu sou Tamiris Rois Publicitária Quero ser reconhecida assim Eu sou independente E sempre fui E não por um ex-dum-trarte Nossa, arrasou no final Arrasou Sou Tamiris Rois Eu amei o... Sou publicitária E ela vai agora Construir o império dela Que ela poderia ter construído Junto com ele E ele cuspiu no prato Acho engraçado Que ela assinou o texto No final É, sou Tamiris Rois Essa é minha história Eu vou construir o meu império E ele vai pra cadeia Se ela quiser ir pra Perinópolis Ela pode ir com o dinheiro dela Com o dinheiro dela Sem se preocupar com ele E muita gente ainda estava chocada Porque sabia quem era o cara E ele postou ainda, gente Pouco antes disso acontecer Um vídeo Com um timing terrível Aqui, ó Ele postou isso daqui Respondendo a uma pergunta Você está treinando muito, né? Qual o melhor pré-treino Na sua opinião? Agora eu vou mostrar O áudio do vídeo pra vocês Tá bom? Vamos ouvir Gente Mas foi... Não foi ele que chifrou? Tá, mas isso foi antes Foi antes Ele postou esse vídeo Fazendo piadinha Chifre Antes da exposição Antes da exposição Ou seja O timing Pavoroso, né? Não poderia ser pior Agora vamos ver os comentários Olha aqui os comentários, ó Gente É esse o Jurandir? Sua ex, então Vai ficar monstrona Depois dessa semana, né? Se esse é um bom pré-treino Quero um curso de como enganar Mentir e se sair de vítima Vim ver a foto da cachoeira E cadê? Ah, ele apagou a foto da cachoeira? A foto da cachoeira ele apagou Eita, gente O boy que traiu o menino E o pior de tudo É que meio que fica famoso mesmo, né? Pelos motivos errados Mas fica Por isso que eu não vou nem mostrar A cara dele aqui Esse treinamento não é comigo, não, amigo Tenho pavor dessa palavra Tá vendo? Traição aqui, não E ainda marcaram a menina Tamires Royce Sou Tamires Royce Vai virar a própria Graciane Barbosa Depois dessa, tá bom? É isso aí Então vocês fiquem atentos aí Ao algoritmo de vocês O que que tá aparecendo, tá? Porque pode ser que vocês Descubram um chifre Ele tem muito seguidor Ela falou que ele tinha 100 mil Eu fico até pensando Se não foi depois do chifre Que ele chegou A 245 mil Mas será que não é esse? Talvez, gente É esse sim É esse? Olha a gambiarra que eu fiz Pra poder mostrar Mas enfim, gente Olha aqui, ó No perfil dele Mais de 7 mil alunos aprovados Aprovado em concurso Advogado Professor de direito Mentor Escritor Servidor Empresário E ele tem 245 mil seguidores Tá vendo? Então cuidado com o professor de vocês aí Viu, gente? Porque pode ser que ele O que? O que? O que? O chifre as pessoas? Pode ser Cuidado com as pessoas Que convivem no seu convívio Eu não sei nem pra onde que eu ia com esse pensamento Mas vai que você se apaixona Pelo seu professor de cursinho Em Pirinópolis Você não sabe Você começa a namorar ele Ele te trai Tá bom? Fica aí o alerta E fiquem de olho nas redes sociais de vocês Pra você descobrir Que você pode estar sendo traída Agora vai ficar todo dia Todo mundo no Instagram Na lupinha Procurando no chifre Monique Dias disse Meu ex também me fazia chegar no limite Pra quando me descontrolar Jogar na minha cara Que eu era louco Isso é uma tática muito comum De pessoas manipuladoras A Kalani ainda perguntou Será se não é marketing Duas pessoas do TikTok Ah, gente Pior que eu não duvido de nada, né? Mas assim Eu acho que não pode envolver Uma coisa de agressão Na gente no meio de marketing Acho que não Ela falou da agressão É muito séria É muito séria Super sério Acho assim Se foi o marketing Pior marketing da história Porque É um pouco complicado Porque vai dar delegacia Enfim Deixem nos comentários O que vocês Acham disso?